O segundo julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump no Senado está programado para começar nesta terça-feira. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com a Ana? Qual a sua expectativa, Ana, para esse julgamento que pode acontecer? Trump já fora do cargo, é um caso muito inusitado, né? Ele já deixou a presidência, mas ainda assim é alvo de pedido de impeachment, né? É, Vitor, é um caso que vai dar uma briga nesse caso constitucional, né? Provavelmente o caso deve chegar aí até a Suprema Corte, já que a Constituição, ela é muito clara no sentido de impeachment em remover o oficial enquanto em exercício, né? O Trump não está mais na Casa Branca, não é mais um oficial do governo americano, então o Senado não teria jurisdição aí para julgar um cidadão privado. O que aconteceu na Câmara, né? Com a maioria democrata, um processo de impeachment que foi votado a toque de caixa sem o devido julgamento, as devidas testemunhas e a outra parte, né? Ouvindo, a gente viu que acabou sendo mais um processo político. Obviamente o impeachment também é um processo político, mas da maneira como foi, foi apenas um processo para acelerar uma possível rendição aí a Trump, aos calabouços e que ele não possa vir aí a circular de novo na esfera pública e em próximas candidaturas a presidente como ele vem demonstrando fazer parte do radar dele, né? 2024, ele já acena uma possível candidatura para 2024 ou no mínimo estar envolvido com o candidato republicano em 2024, mas mesmo antes de 2024, ele já acenou aí em próprias reuniões com os republicanos que ele vai estar envolvido nas eleições de 2022 para a Câmara e para o Senado, o que tem grandes chances aí dos republicanos tomarem a maioria na Câmara, já que nessa última eleição em 2020 eles diminuíram bastante a distância em relação aos democratas. É a gente acompanhar, alguns historiadores acham que existe, através da 14ª emenda, fora do processo de impeachment, uma maneira de não deixar Donald Trump voltar à carreira pública, mas provavelmente se tudo continuar como a Constituição diz, ela é muito seca, a Constituição americana tem 233 anos, é uma única Constituição com apenas 27 emendas, e ela é muito seca, muito clara e diz que você só pode remover no impeachment um oficial que está em exercício. No caso de Donald Trump, ele é um cidadão privado e o Senado não teria jurisdição para isso.